Cinco dias para o aniversário e a Bandai segue bem fechada em relação às novidades e sim, só criando um hype em cima disso. Então hoje vamos discutir algumas teorias, eu diria, para as próximas atualizações. Nesse período aqui até o aniversário provavelmente teremos duas atualizações, uma padrão de reset amanhã e outra provavelmente já com algumas coisas ou talvez quem sabe até tudo do aniversário. Então vamos comentar aqui sobre tudo que tem. Já tem um listinho aqui e bom, pelo menos para essa atualização que a gente tem, digamos que confirmado, é o reset padrão, rapaziada. Então assim, não vai ter nada demais, basicamente o que a gente teria de conteúdo pelo menos para essa semana, né? Para a semana passada e para essa, a gente já teve na última atualização, então o Zenkai do Gotenks, enfim. E aqui a gente vai ter basicamente só o reset padrão, então teremos o novo Co-op, o novo Zenkai Rush e também a nova temporada do Torneio do Poder, basicamente. É isso que a gente vai ter para essa semana. Padrão, nada demais. Então, como eu sempre digo, né? Se liguem aí, se não terminou o Torneio do Poder, termine, termine o Zenkai Rush, termine também os seus Co-ops, compre seus cristais ali. Como eu sempre falo, né? Dá para pegar 606 cristais só com o Co-op. Então assim, é bem tranquilo e, cara, parece pouco, mas principalmente para esse período de aniversário e principalmente para essa reta final, é muito importante você seguir a dica que eu sempre passo, o tão famigerado farm de migalhas. Então, mano, farma tudo que vai dar bom aí para você chegar bem para o aniversário, demorou? E, bom, agora sim para a próxima atualização e talvez para o possível update de aniversário, cara. Teremos aí, obviamente, o Reviews & Stuff no dia 27. Então, já podemos esperar aí todas as novidades no Reviews & Stuff. Dessa vez eu tenho certeza que não vai vazar nada, como eu falei, né? No vídeo de ontem também, a Bandai está bem fechada em relação a isso, né? Então eles estão sendo bem cuidadosos, estão só criando esse hype, como tem aqui os videozinhos, por exemplo, dos dubladores dos personagens, né? Já tivemos vários dubladores e eles estão levando a gente para vários lugares, tá ligado? Então, assim, mano, a voz do Tien, a voz do Piccolo aqui, né? E também temos aqui hoje, né, os 5 dias para o aniversário, e temos aqui também a voz do 17. Então, cara, o Piccolo, bom, talvez queira dizer algo, como muita gente já teorizou, né? Mais relacionado aí ao filme, né? Só que aqui no caso do 17, e agora no caso do Tenshinhan, depois do 17, pode ser algo do Torneio do Poder. Muita gente está teorizando algo relacionado a Universal Rap. E talvez faça sentido, sim, a gente acabou de ter aí a volta do banner do 17, mas como aconteceu nos últimos tempos, né? A Bandai também joga essas pistas falsas, digamos assim, para a gente achar que vai vir uma coisa e vem outra. Então, assim, não vamos ser totalmente enganados, digamos assim, mas é, temos aqui o banner da Tag Universal Rap com a volta do 17. 17 é excelente, não tem até hoje, mas não vou gastar. Bom, tem aqui o Sparking garantido, não gastem nesse banner, tá, rapaziada? Por favor, é um bom banner com bons personagens até, mas é trap. Então, assim, não gaste, demorou. E, enfim, com isso, obviamente, a gente vai ter aí o banner do aniversário e os novos personagens, ou o novo personagem. Não tem como saber se vai ser um ou dois, eu acho que vai ser dois, sinceramente, igual foram aí das últimas vezes. Mas, exceto pelos ultras, né? Então, uma data especial, vem um personagem LF principal e também vem um personagem Sparking normal, digamos assim, para acompanhar, né? Então, mano, eu acredito que vai ser isso. Muito dificilmente vai ter um ultra agora, talvez na parte 2 ou mais possivelmente ainda na parte 3. Então, não vamos também, né, teorizar muita coisa sobre isso. Bom, teremos aqui também, já direto, provavelmente, né? E já também essas coisas serão, provável, que anunciadas no reviews and stuff. É, a gente já vai ter aqui as invocações do Sheilong, que já vai começar aí a primeira coisa, basicamente, do aniversário. E uma das coisas que mais dura é justamente aí as invocações do Sheilong, né? Então, você pegar o QR Code ali e invocar as esferas do dragão. Então, isso vocês podem esperar de certeza. Talvez tenhamos recompensas novas ou uma abordagem nova, algum tipo de mudança na mecânica disso. Porque é basicamente a mesma coisa todos os anos, né? Só mudar algumas recompensas porque vieram novos itens para o jogo, enfim. Então, a gente pode ter, sim, uma mudança nisso. O que pode ser extremamente positivo, claro. Mas, enfim, vamos ver. A questão é, vai ter a sumozinha do Sheilong, do Sheilong. E a gente já tem aí a confirmação pelo dataminer, né? Teremos aí também, provavelmente, o anúncio da Rage. Talvez, uma coisa que eu tô pensando há um tempinho, é que eles reformulem a Rage. Então, o que pode acontecer? Eles deixarem esse tempo todo sem Rage justamente para dar uma reformulada. Justamente para conseguir fazer algo mais legal. Porque talvez viram que... Claro, as recompensas sempre foram muito boas. Mas o interesse do pessoal foi diminuindo na Rage. Então, talvez, eles sim acabassem dando essa segurada e agora sim dando uma reformulada, tá ligado? Para voltar principalmente num evento normal. Num evento normal não, num evento mais grande, né? Para dar um hype maior para Rage. Então, provavelmente, teremos aí. E aí, a gente vai saber, né? Se serão uma Rage a cada parte do aniversário. Se serão cinco semanas, quatro semanas, três semanas de Rage. Enfim, isso a gente não tem como saber. Vamos esperar. Roypoi, quem sabe? Eu acho que sim, podemos ter as Roypoi também. Então, podemos não. Acho que é quase certeza que a gente vai ter Roypoi. E a minha esperança é que tenha dessa vez igual teve na primeira Roypoi dois anos atrás, né? Então, a gente pode ter o quê? Z-Power de LF. Então, eu espero muito que tenha Z-Power de LF. Demais mesmo. E espero que, bom, seja um Roypoi tranquilo de farmar, né? E não seja ridícula. Summons grátis também. A gente vai ter provavelmente 500 Summons grátis, como teve em vários aniversários. Então, dois anos, 200 tickets. Três anos, 300. Quatro, 400. E agora, o quinto ano, né? A gente pode ter aí 500 tickets grátis. Em relação a esse banner, vai ser uma bosta, tá? Provavelmente não vai ser legal. Vai ter alguns personagens bem flopadinhos ali, mas é de graça. Como a gente sempre fala, de graça até a injeção na testa. Já puxando isso dos banners, a gente ainda tem aqui esse anúncio. Então, provavelmente vai ser esse banner aqui, tá, rapaziada? A campanha, né? Do quinto aniversário, a gente vai ter isso daqui. Então, Spark garantido, talvez seja isso. E, bom, mas cara, aqui tá mostrando infinitas Summons, eu acho. Isso é interessante. Mas eu acredito que sim, seja justamente isso. Esse seja o banner das 500 Summons ou algo do tipo. Ou a gente não tem exatamente o limite. A gente tem, assim, possa receber esses 500 primeiro, logando ou algo do tipo. E depois a gente sim vai poder aí continuar Summonando até não aguentar mais. Dá pra estrelar bastante personagem com isso daqui. Bom, isso daqui, cara, a gente já vai ter algumas teorias a mais, né? Como eu falei dos tickets grátis. A gente pode ter aí outro tipo de evento. Provavelmente não. É certeza, eu acho, que a gente vai ter outro tipo de evento. Algum tipo de mecânica nova. Algum tipo de evento novo. Seja ele PVE ou PVP. Eu acredito que seja PVE. Mas a gente vai ter algum tipo de mecânica nova em evento. Focado em evento. Como foi, por exemplo, aí no outro aniversário. Que não foi nossa super nova mecânica. Mas a gente teve algo relativamente novo. Então a gente vai ter algo aí. Digamos que use da criatividade da Bandai, tá ligado? Então sim, muito provavelmente teremos algo do tipo relacionado a isso. Não sei o que, mas teremos. E por último, um login bônus, rapaziada. Login bônus é outra coisa que a gente pode ter certeza que vai ter. Porque sempre tem, em qualquer evento, basicamente. A gente tem aqui um login bônus no pré-aniversário. Porque não teremos no aniversário. E também outra coisa que a gente tem que ver aí de informações. No Revision Stuff, né? Não vai ser esse provavelmente só o login bônus. A gente vai ter, sei lá, dois ou até três login bônus ativos. Aí, mano, tem aqueles eventos padrões, né? Aumentar aí o tanto que você ganha de zen. Diminuir o tempo de treinamento. Champion bônus. Vários eventos de cristais. Enfim, essas coisas mais padrões. Eu acho que também é certeza que vão vir. E não cabe tanto falar aqui. Porque, cara, é coisa padrão, tá ligado? Então, a gente já tem essa noção. Vamos esperar o Revision Stuff. Vou provavelmente trazer vídeo aqui. Depois que sair o Revision Stuff. Comentando tudo que veio, né? Pra vocês. E promete vir bastante coisa dessa vez, tá ligado? Promete vir muita coisa legal. E dessa vez, eu acho que vale a pena hypar pra algo criativo. Porque o último aniversário foi, sim, legal. Mas teve muita coisa, muito mais do mesmo, tá ligado? Então, a gente pode esperar, talvez, algo novo. Que é mandar esse esforço pra fazer algo novo. Fazer algo legal. E manter o pessoal hypado, né? E, claro, nem falei dos personagens. Porque eu citei bastante a questão da atualização em si, né? Dos eventos. Pra que mesmo que quem não pegue o personagem. Se mantenha motivado pra jogar. E não seja igual da última vez. Quem não pegou, mano. Não dava a mínima vontade de jogar. Vamos ver o que eles vão fazer dessa vez. Comentem aí embaixo as teorias de vocês sobre personagens, eventos e coisas do tipo. Enfim, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí